Música Quem nunca viu um produto na internet e depois se arrependeu de ter comprado, pois não precisava? A lei garante ao consumidor o direito de arrependimento nas compras feitas fora da loja, ou seja, a domicílio, pela internet ou pelo telefone. Esse direito à quebra de contrato é de 7 dias após a entrega do produto ou do serviço ao consumidor. Se o produto tiver algum problema ou se não funcionar do jeito que o consumidor imaginava, ou se simplesmente o consumidor não quiser mais por ter comprado por impulso, ele tem direito a devolver o produto e ter o seu dinheiro de volta. O direito ao arrependimento é porque nas compras fora da loja, o consumidor não tem um contato direto com o produto e é facilmente levado a engano. Já a venda a domicílio, o consumidor acaba comprando por impulso, por ter um vendedor na porta da sua casa. Quando o consumidor vai até a loja, ele não tem direito a arrependimento, pois ele viu o produto e teve a oportunidade de manipulá-lo, às vezes até de testar antes de comprar, e pôde pensar bem antes. A despesa com o reenvio do produto para o fornecedor é por conta do comerciante ou da loja que vendeu o produto. O consumidor não tem que arcar com esse gasto. O consumidor deve entrar em contato com o fornecedor manifestando o desejo de devolver o produto e pedir instruções. Lembrando que o arrependimento deve ser documentado e deve-se sempre anotar os protocolos de contato com a loja. O direito ao arrependimento tem sido positivo, pois tem permitido que o consumidor tenha meios de se defender de práticas abusivas, de comércio e propagandas enganosas, praticadas no ambiente virtual, através de desistência da compra e sem sofrer prejuízo patrimonial. Se tiver qualquer dúvida, consulte sempre um advogado da sua confiança. Você tem direito de saber. Legenda Adriana Zanotto